Oi! Bonitinho esse carro, né? Gostou? Deixa eu te falar um pouquinho dele. A gente tá na Homer Vehicles e eu tenho certeza que se você se apaixonou por esse golzinho que tá uma beleza, você realmente compra, tá? Homer Vehicles é uma loja que vende todas as marcas de carros, zero quilômetro, trabalha com muitos modelos, com preço bom, facilidade de pagamento. Você quer pagar na molezinha? 20% de entrada, o restante eles facilitam em até 36 vezes. Esse gol aqui, gente, tá numa promoção boa. Ele é um Gol CLI 1.6, ele tem vidro verde no embaçador traseiro, tá saindo 14.500 reais. Se você gostou, pode correr que esse carro é seu, garanto. Agora tem uma outra opção aqui, olha. Eles têm um Vectra, aí pra você que já quer um carrão sofisticado, confortável. Esse Vectra, ele tá completo, tá? Tem direção hidráulica, ar-condicionado, trio elétrico. Ele só não tem som, ABS e airbag. É o Vectra GLS 97, completinho, a 31 mil reais. Nessa cor que tá lindona. Você imagina o sucesso que você vai fazer nesse Vectra aqui? Então, olha esse que tá ao lado. Esse daqui é um Santana, tá? É um Santana 2.0 CLI. Ele também tá completo, com todos os opcionais. Tá saindo 23.900 reais. Um super carro. Pra você que tá querendo um carro mais familiar, um carro confortável, tá aqui, olha. Uma excelente opção no Homer Veículos pra vocês. E a gente tem também o Palio. O Palio tá sendo procurado, não é em todo lugar que você encontra. E aqui eles têm. Esse, por exemplo, é o EDX quatro portas, tá? Ele tem vidro verde, desembassador traseiro e limpador. Tá custando 13.600 reais. É o EDX quatro portas a 13.600 reais. Preço encaprichado, hein? O que você achou? Gostou? Então deixa eu te mostrar mais uma opção. Olha esse Escort. Esse aí é o Escort GL 1.8. Ele tá 14.400 reais. Também no preço caprichado da Homer Veículos. Gente, essa loja vem pilotada todos os dias, porque realmente faz bom negócio. Você que tá querendo trocar de carro, que já cansou daquele seu carro, que tá dando problema, ou que já não tá mais valendo o que você pagou, troca. Não vá perder dinheiro, não. Traz pra cá, eles vão avaliar seu carro e você troca por um carro zerinho, tá? Tem muita variedade pra vocês. O atendimento é legal. O financiamento, como eu falei, 20% de entrada. O saldo é até 36 vezes. Eles funcionam todos os dias. Não tem nem desculpa. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 da tarde. No sábado, das 8 da manhã até as 6 da tarde. No domingo, das 8 até as 4. De segunda a sexta, das 8 às 8 da noite. Desculpa. Avenida do Oratório, 3553, Parque São Lucas. Ela é uma rua que fica em cima da Anhangamelo. É paralela com a Anhangamelo, tá? O telefone daqui é 6101088. 6101088. Homer Veículos. Porque carro zero é carro zero, né? Aquele cheirinho, né? Mais é isso aí.